E essa virada de estação, gente, também é um marco aqui pra nós do Balanço Geral, do Grupo ND, de forma geral, que tá relançando, a partir de hoje, o movimento Sou o Bem. Trazendo de volta pra você a parte mais colorida e florida, né, da nossa cidade, com notícias boas, positivas, inspiradoras, que façam com que você, que sempre nos acompanha aí na sua casa ou em qualquer lugar, se reconecte nesse momento, né, com tudo que é bom, que é do bem, que é aqui, da nossa região também. Eu convido você a conhecer e participar desse movimento agora. Aumenta o volume da TV, que vale a pena acompanhar. Sou o Bem, eu sou. E você, é bem? É do bem? Sou o Bem Blumenau. Essa é a hora da gente se reconectar com a nossa cidade, com a nossa gente, com o que é nosso. É hora de ser do bem, de dar a volta por cima, de pensar positivo, de arregaçar as mangas. Ser bem é inspiração, é conexão, é otimismo. Ser bem é lembrar que as coisas boas estão nas pequenas coisas. E juntos nós vamos fazer do hoje um lugar melhor. Todos os dias. Vamos de empatia, coragem e esperança. Curtir o bem que faz estar com quem a gente ama. Compartilhar otimismo e ter foco no nosso propósito. Vamos ser do bem e fazer valer cada segundo da vida. Movimento Sou o Bem. Inspirar você com o bem. Gostei, gostei muito. Espero que você goste também dessa volta do Sou o Bem Blumenau. Você participa desse movimento todos os dias, na verdade. Quando você faz uma boa ação, quando compartilha uma coisa boa que acontece aí na sua rua, no seu bairro, na cidade onde você mora. Se você passar pelos tótens do Sou o Bem, vou falar agora que nós temos dois aqui em Blumenau, dá uma paradinha ali no tótem, tira uma foto, faz um vídeo, manda para a gente, manda aqui para a NDTV. Eles ficam um no Parque Ramiro e um na Praça Ercílio Luz, em frente ali à Secretaria de Cultura de Blumenau, no comecinho da Rua 15. Você pode aparecer aqui na TV, aqui no Balanço Geral, nos nossos intervalos, quem sabe, da nossa programação e até mesmo aqui mesmo, então, no nosso Balanço Geral. Já pensou você aparecer aqui na tela do BG, a sua foto, o seu vídeo, no tótem do Sou o Bem? Manda a sua mensagem, manda a sua foto para o WhatsApp 988719831. Você também pode participar diretamente do movimento pelas redes sociais. No Instagram tem o Insta do Sou o Bem, que está de volta, está retornando, arroba Sou o Bem Blumenau e marca a gente em fotos, vídeos, histórias, boas ações, exemplos de pessoas que tornam Blumenau ainda melhor. Estamos no Facebook também, então vamos agora nos conectar e inspirar com o bem nesse momento que a gente está superando dificuldade, que a gente tem passado ainda, tem coisa boa por aí, certamente a gente vai contar muita coisa boa do bem para você acompanhar, como você já está acostumado, acostumado aqui na tela da NDTV Record TV. Por falar em pessoas do bem, deixa eu ver aqui o Moisés Tuker, já está aqui no Parque Ramiro Hidger. Se tem uma coisa que a gente se sente bem em Blumenau, é estando aí no Ramiro, nesse parque, né Moisés? Boa tarde! Boa tarde para você, Rodrigo, boa tarde a todos. Eu vou dizer para ti, está bem agradável a temperatura hoje, neste primeiro dia de primavera, e eu estou aqui justamente para falar do sou bem, de atitude positiva, esperança, né Rodrigo? Nesse momento que a gente vive aí pós-pandemia, a gente se recuperando da pandemia, né? De tudo que foi ruim, vamos dizer assim. Então eu quero te desafiar, Rodrigo, a passar em um desses tótens, aqui no Parque Ramiro tem um que o Adriano está mostrando, e também na Praça Ercílio Luz, como você falou, em frente à Secretaria de Cultura, ao Mausoléu Doutor Blumenau, também, ali no Centro Histórico de Blumenau. E aqui eu vou aproveitar, Rodrigo, já vou fazer a minha fotografia aqui no tótem, esse céu está maravilhoso. Olha só, já fiz a minha fotografia aqui com o nosso microfone da NDTV, Record TV, e vou postar com a hashtag soubemblumenau. Mostra aqui, Adriano, não sei se dá para mostrar a fotografia aqui, ó. Ficou legal, Rodrigo. E eu quero convidar você também para passar aqui no Parque Ramiro, fazer uma foto, ou não só aqui do tótem, né, Rodrigo? Não só do tótem, mas também de uma paisagem bonita aqui da cidade de Blumenau, de qualquer lembrança que te remete, assim, de uma boa ação, de uma atitude positiva, um pensamento positivo, que é com esse espírito que a gente quer recomeçar essa corrente soubem, não só aqui em Blumenau, mas em todo o estado de Santa Catarina, essa bonita campanha da NDTV, Record TV. E quem sabe você que está nos assistindo aí, né, vai postar sua foto e vai aparecer, e vai compartilhar, na verdade, esse seu momento com todos nós, para que nós possamos também nos inspirar em atitudes que promovam o bem de todos, né, Rodrigo? Bacana, já fiz a minha foto aqui, venha aqui fazer a tua também. Vou postar a minha com a hashtag soubemblumenau, para ficar legal na foto e inspirar muitas pessoas também, Rodrigo. Valeu, Moisés, obrigado. Está linda, né, esta quarta-feira, início da primavera. Moisés Tucker ao vivo aqui do Parque Ramiro. Hidger, soubemblumenau, hein, eu quero a sua participação também. Vem com a gente, essa corrente não é nossa, sou aqui da NDTV, da nossa equipe, né, do Grupo ND. É de Blumenau. Blumenau, então, agora, entra nesse clima soubemblumenau, tudo bem com a sua participação para a gente mostrar coisas boas, ações voluntárias e tudo mais que Blumenau tem de bem também.